Salve, salve galera, tudo na paz com vocês? Dessa vez eu, o Gearshooter, vou jogar outros 4 jogos E o primeiro que vou jogá-lo é esse game, Asteroids Que foi lançado no Atari, bora começar Lembrando galera, que os 4 jogos desse vídeo Não vou jogá-los na ordem dos anos que eles foram lançados Eu como jogador, usei 2 critérios Para escolher a ordem dos jogos que vou jogá-los nesse vídeo Dos 4 games E os 2 critérios que eu usei foram Gráficos e jogabilidade E vocês irão ver galera, durante o vídeo A diferença desses 4 jogos Essa galera, é a primeira versão Desse jogo, Asteroids No vídeo O safado desculador Destruiu minha nave Vai ter revanche Vou pegá-lo Ai, dei de cara Beijei o Asteroid De novo não Tem um recurso aqui galera, que eu posso apertar aqui o botão E da game over Não era isso não galera, mas eu vou jogar de novo aqui para poder mostrar para vocês Mais uma partidinha Minha nave destruiu Na hora que eu ia falar De apertar o botão X Aqui do controle do Xbox One Que é por onde eu jogo A nave faz isso galera Desaparece e reaparece em outro local Para poder Desviar Escapar Da colisão Com os Asteroids Até mesmo dos tiros Do Disco voador Ai Desapareci Reapareci O ruim de reaparecer galera É que as vezes posso reaparecer perto de um Meteoro E por não saber onde a nave vai reaparecer Acabo Tendo a nave Destruída Explodida Tanto faz Vem cá meteoro 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 Asteróide Para mim são todos irmãos Ou primos Sei lá Com a diferença de um Para o outro Ai Cai não Bate não Cai não Ai Metralha geral Agora eu estou jogando um pouquinho melhor do que Anteriormente Que Escaperido Na investida do Asteróide Vai Isso Toma Opa Ai vem Aqui o descovador Ai Me acertou Não me acertou Que beleza O tiro dele Sumiu na hora exata Até que agora Dessa vez Estou durando mais tempo Em relação A primeira tentativa Me lasquei Ai de novo Esqueci apertar aqui o botão Para poder desaparecer E reaparecer Na verdade Não deu nem o tempo Ai bagaça Ai apertei Ai não Que ia beijar ali Beijar não Não na verdade não foi de frente Foi de ré Ia bater com o rabo Da nave Ai eu errei A porcaria do Asteróide Agora sim galera Vou finalizar aqui Essa foi a primeira versão Desse game Asteróide Que foi a primeira versão Do vídeo E voltarei Já galera Com mais uma outra Versão Desse mesmo game Até já Voltei galera Com outra versão Desse mesmo game Asteróide Esse jogo galera Ele foi lançado No arcade Bora começar Vejam galera Que esse jogo É bem mais simples Em relação Ao jogo anterior Que eu mostrei Pra vocês Ele é literalmente Em preto e branco E mesmo assim Eu optei Por ele ser O segundo jogo No vídeo Porque achei ele Graficamente Mais bonito Ai quase Minha nave Foi explodida Sendo que aqui Galera Os comandos São os mesmos Né A jogabilidade É a mesma Em relação Ao game anterior Até o descovador Está graficamente Mais bonitinho Não Vou tomar Agora vem o filhote Do descovador Opa Passei De estágio Ou de nível Sei lá Galera Eu procuro Deixar a nave Mais parada Possível Porque vocês Já perceberam Que eu sou ruim Ai Não explodir Usei aqui O recurso Que tem no jogo Para Para Desaparecer É reaparecer Não usei A tempo Agora sim O desgramado Me explodiu Quero evitar De acelerar A minha nave Para não perder O controle dela E coludir Direto com A esteroides Ai Se eu não acelero Agora Teria coludido Tem que olhar Para tudo Que é o lugar Da tela Para saber Onde vem A esteroides Ai Às vezes De uma cagada Dessa Eu não consigo Entender Como eu caguei Daquele jeito Vem cá De graça Vai matar De novo Ai Não Mas o esteroides Me matou Me destruiu Bagação Até que eu estou Durando muito Já Para ter perdido Já O ser tão ruim Nesse jogo O objetivo É mostrar Para vocês Como são Os jogos Na verdade Como eles Foram Safado Filhote Desculpador Me matou Me destruiu Vem cá Você é o pai Do desculpador Que matou Toma Não matei O filhote O filho Matei o pai Agora o filho De novo Matou E game over Vou jogar Mais uma partidinha Galera Para ver Se dessa vez Eu não passo Tanta vergonha Como eu passei Não Quase já Tive A nave Destruída Ai Desapareci Reapareci Ai Desaparece logo Ai Apareceu Reapareceu Pertinho O ruim De reaparecer É isso Vem cá Vai para cima Eles não continuam Na tela Depois que eles passam De um lado Desaparecem Quando chegam No outro lado Eles desaparecem Já é comigo Ao contrário Vai tomar Vai tomar Isso Tomou Já A minha nave Ela aparece De um lado E reaparece E Aparece no outro lado Da tela Ah vou descer Agora apareceu Em cima Quase Corrigi Com o filhote Com o safado Agora Se lascou Lá no Asteróide Bem feito Foi querer Destruir a minha nave Se lascou Ai Toma aqui Criancinha Ai Me lascou Praga ruim De morrer De ser destruído Os tiros Galera São pausados Só posso atirar Acho que Três ou quatro Vezes Quatro vezes Seguidas Depois tem que parar Só posso atirar De novo Depois que A munição Sumir da tela As balas Melhor dizendo Sumirem Da tela Se é que são balas Sei lá Que Que munição É essa Dessa nave Ai Destruir Fui destruído Melhor dizendo De novo não Não gosto de destruir Vários Asteróides No começo Ai Não apertei o botão a tempo Porque fica um monte Desses cagadinhos De asteróides Na tela Indo pra lá E pra um lado E pro outro Aí dificulta mais ainda Eu prefiro destruir Os asteróides grandes Um de cada vez Ai Desapareci Vem cá Toma Desconta minha raiva e você Já que eu consigo matar O teu filho Ou o seu filhote Sei lá Que espécie De ariania Ai desgraça Quero te matar Ai Me destruiu de novo Galera Dessa vez não matei Rebocha não Galera Vamos finalizar agora E voltarei já Com mais uma versão Desse mesmo game Asteróides Até já Estou de volta Galera Com a terceira E última versão Desse mesmo game Asteróides Galera Esse jogo Ele também Foi lançado Para arcade E lembrando Mais uma vez Galera Que Nesse vídeo Os jogos Eles não estão Na ordem Dos anos Que eles foram lançados Eles estão Na ordem Que eu escolhi Usando Dois critérios Que foram Gráficos E jogabilidade Beleza Agora sim Bora começar Veja galera Que esse jogo Está bem melhor Graficamente E visualmente Obviamente E também No som E a jogabilidade É a mesma Porém galera Um recurso Que já tinha Nas duas versões Anteriores Que fazia Com que a nave Ela desaparecesse E reaparecesse Em seguida Para desviar Dos asteroides E das outras Aeronaves Descovador Enfim Aqui galera No lugar Desse desaparecimento E reaparecimento Está Esse recurso Aqui Vejam É um escudo Sendo que tem A quantidade de vezes Que pode ser usado Por isso que eu usei E meti o pé Usei só para poder Mostrar para vocês Ai Me lasquei Fui Atirar Virar para trás Para poder atirar Olha lá As naves Ficaram Em forma De um peixe Maneiro E ai Eu virei Para trás Para poder atirar No descovador E trombei Com aquelas Naves Se é Que eram Naves Não sei Safado Me destruiu De novo Já perdi Duas naves Das quatro Que eu tinha Dessa vez Morri rápido Mas tá bom O mais importante É mostrar para vocês Galera Como esse jogo Ai É maneiro E divertido Pelo menos Estou me divertindo Mesmo Perdendo A música Começa A acelerar Vem cá Safada Queria destruí-lo Mas ai O asterói Destruiu ele Primeiro Olha lá Ele destrói Essas bagaças Aqui Essas bagaças Vem Atrás de mim Toma Sai de trás De novo De novo Essa bagaça Descoador Ai Finalmente Passei de estágio Ou de nível Sei lá Até que enfim Ai Não Ai Saí lá de cima Fui para lá embaixo E não vi a nave Acabei Colidindo 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 com Asteróide E Fui destruído De novo Bagaça Tinha vindo Um Asteróide Ia falar Meteoro Ah Sou um Primo Sei lá Ai Ai Tá né Usa o escudo Ai Eu parei de usar o escudo Galera E me lasquei Game over Galera Vou jogar mais uma partida Que nem Foram Nas versões Anteriores Inclusive Esse jogo aqui É bem mais da hora Do que As versões Anteriores É que eu sou ruim mesmo Para jogá-lo Não só esse Como os anteriores Toma Na versão anterior Vocês assistiram Que eu tive um trabalho De gramado Para Acertar Destruir O descovador Filhote 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 Escovador O filho Sei lá Tinha um pequenininho Que me matou Várias vezes Me destruiu né Várias vezes É Não deixa de ter matado né Que vem pelo seu lado De morrer Tem um Piloto ali dentro Como se fosse eu né Vai de novo Essas bagaças Mete o pé Tome Toma Ai Vai pra lá Descovador Isso Ele me ajudou Não Ai bagaça Destruir O asteroide Ele Se multiplicou E o pedaço pequeno dele Me destruiu Tá vendo Essa bagaça O descovador Ele já atira Propositalmente Nessa bagaça Pra poder vir Atrás de mim Ai Me lasquei É pra ter usado Escudo Eu esqueci Dei mole agora Deixa eu destruir Um asteroide Cada vez Senão vai ficar Um monte de pedacinho Pequenininho Na tela Me atrapalhando Agora sim Vou destruir O outro grande ali Já destruí Só posso dar De quatro E quatro Tiros Não sei se Fui eu que Atirei Acertei Melhor dizendo O descovador Se foi o asteroide Que destruiu Ele por mim Ai Quase Que o asteroide Beijou Minha traseira Beijou a traseira Da minha nave Saí na hora exata Nem tinha visto ele Ah lá Descovador Descovador Ele já vem acertando Essa bagaça aqui Pra poder vir Atrás de mim E também Tinha destruído Duas bagaças Dessa aqui Não sei se são naves Será que O que Essas bagaças são Ai Usei o escudo Na hora exata Até que Enfim Dessa vez Não dei mole Sai Trás de mim Toma Tomem também Ai Me acertou Desgramado Passei de Estágio ou de nível Mesmo de ter morrido Pelo menos É o que eu acho Imagino que seja Não acertei ele Não faz de mim Descovoadores Até que Agora estou durando Um pouco mais tempo Vem cá Toma Foi atrás de tu Safado Ai Usei o escudo Exato Ai Tomei Opa Ganhei uma aeronave Como se Tivesse ganho Uma vida Por causa Do som Que rolou Ai Não adiantou Nada Perdi Escovador Se chocou Lá Com aquela Suposta Aeronave Olha lá Que bagaça Agora sim Galera Game over Definitivo Vou finalizar Aqui galera E voltarei Já Com o quarto E último jogo Nesse mesmo Vídeo Até já Voltei mais uma vez Galera Com o quarto E último jogo Que é o Space 2 Galera Esse é mais um jogo Que foi lançado No arcade Bora começar Vejam Que esse jogo É muito Idêntico No mesmo estilo Do jogo Anterior Que eu mostrei Para vocês Que foi A terceira E última Versão Do game Asteroids É como se Esse jogo Tivesse sido Opa Quase foi atingido Até rimei Sem querer Como se Tivesse Sido Uma cópia Do jogo Anterior Melhor Fica paradinho Isso Os gráficos Galera Não melhorou Muita coisa Mas Estão Com a imagem Coloridas Que eu achei Bem Melhor Bem da hora A jogabilidade É a mesma Do jogo Anterior Que eu mostrei Para vocês Que foi a terceira E última Versão Do game Asteroids Que inclusive Também Galera Tem Esse escudo Ao redor Da nave Para protegê-la Já ao contrário Das versões Do jogo Anterior Que eu mostrei Para vocês Vinha um Descovador E aqui Vem Esse Objeto Não Identificado Que fica Atirando Não sei Que bagaça É essa Olha lá Vem mais um Esse bagulho Aqui Azul Escuro Que agora Ele fica Com a cor Mais viva Quando ele Fica com Azul Escuro Azul Escuro Quase Não saiu Mas saiu Azul Escurão Quase Não dá Para ver Por causa Que o fundo Da tela É preto Toma Quer de novo Toma Agora É a tua vez Mas destrói não Agora sim Destruiu Demorou Vem outro Aqui Bônus Level 20 Nível De bônus 20 Já Que bagaça É essa Tem que fazer O que Aqui Ai Ai papai Fiquei descontrolado Não deu tempo De usar o escudo Não sei Não sei O que Tinha que fazer Ali Tinha que Sobreviver Ou destruir Aquelas Bagaças Ai já Apertei muito O acelerador Se é que é Acelerador Fiz a nave Ir muito Aqui pra frente Mantive Pressionado O botão RT Que é o gatilho Da direita Ai a nave Foi direto E acabei Colidindo Com o objeto Opa vai pra lá Isso Não Chega Chega de correr Cadê o freio Dessa bagaça Não tem freio Toma Ai Tomei também O joguinho é divertido Galera Só que acaba rápido Pelo menos Eu Não duro muito tempo No jogo Aita Que porcaria é essa Ah Os dois É como se eles tivessem Trocando um tiro Com eles Mesmos Mas não É pra dificultar mesmo A minha passada Por eles Só pode ser Ai Me pegou desprevenido Ota Já em cima de mim Destrói essa bagaça Não tem como atirar mais Depois que ele dá Quatro tiros Opa Opa Ponte Level Quarenta Ai Tomei Não tô nada Esse escudo Galera Tem a quantidade Limite Pra poder Usá-lo Eu acho que eu tinha Estourado já A quantidade Porque eu apertei o botão Não funcionou Pra usar o escudo Ai 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 Começou ruim Galera Game over Normal Ainda tiraram onda Com a minha cara Soltaram fogos Por eu ter morrido Vou jogar mais uma partida Galera Fazer a mesma coisa Que eu fiz Nas versões Anteriores Do jogo Asteroids Vamos que vamos Vê se eu passo Menos vergonha Agora Ah Como continuei usando Escudo Bagaça Já morri Já fui destruído No início Da partida Passei vergonha Toma Toma também Não Sai daí Só posso dar De 4 e 4 tiros Depois tem que esperar Renovar A munição Vê essa bagaça De novo Toma Dá pra destruir logo isso Não Vai pra lá Ai Colidia Não Usei o escudo na hora Dá pra destruir logo Isso Ai Tu foi pra onde Bônus Level 20 Toma Ai Destruí Tem que destruir Essas bagaças Não sabia não Tem que ficar na atividade Ai Quando eu ia usar o escudo Agora Eu acho que não tinha mais escudo Pra usar Eu apertei o botão E não funcionou Como eu falei Galera Antes Tem a quantidade De limite Pra usar O escudo Ai Pareci do outro lado Eu não prestei atenção E Fui destruído Tem muitos objetos na tela Eu destruí muitos grandes Não posso fazer isso Sai de perto de mim Agora Agora Tive que usar o escudo Ai Tirou tinta da minha nave Ai Caramba Que bosta Veio direto em mim Cara Eu não sabia O bagulho lá do Do bônus Eu não sabia Que a bagaça Ia aparecer E muito menos Saberia Que viria direto Naquela velocidade Na minha direção Ai 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 Bosta Minha última nave Como se fosse Minha última vida Não Pro lado errado Bagaça Vai pra lá Me empurra não Pra cá Pra cá Ah Os dois de novo Pra cima Pra cima Ai Me lasquei Fui pra cima Me lasquei Mais uma vez Game over Galera E os fogos Pra me zoar Que eu perdi Galera Eu vou jogar Um outro estilo Desse jogo Que não é muito maneiro Mas só pra vocês verem Como que ele é Que é esse estilo Aqui de baixo Que são duas naves Vamos que vamos Eu controlo A nave vermelha E a nave verde Por ela ficar Agarrada Na minha nave Ela vai pra onde Eu vou E atira Pra onde Eu atiro Sendo que é muito complicado De controlar Porque deve ser Devido Ao peso Da outra nave Não dá pra controlar Com facilidade Ela fica Rodopiando Rodopiando ainda Rodando Ai Já destruí Já fui destruído Melhor dizendo A outra nave Fica parada Não tem como Mover Tem como O que sobrou Da minha nave Nem sabia Galera Olha lá Tá dando de ladinho Olha lá Que bagulho Doido Galera Fica parado Que é melhor Pronto Quer tiro Também Toma Isso Passa aqui Na minha frente Pronto Achei uma estratégia Bacana Sem que eu sou Um alvo fácil Se eu ficar parado Aqui Vou tomar Ai Tomei Agora eu entendi Galera Eu não tinha jogado Legal esse jogo Que eu não tinha gostado Desse estilo E ai eu percebi Que tomar um teco Olha lá Fica a carcaça da nave Vai pra lá Vamos pra lá Pra cá Ai Foi muito Para de acertar Para Cadê o freio Dessa bagaça Ai Tô quicando De um lado pro outro Usando o escudo O escudo Que tá me salvando Atira isso Ai Sobrevivi Sobrevivi No bônus Ai Me detonou Esse me esculachou Galera Detonou uma nave Depois detonou a minha Detonou a verdinha Depois A verde Depois detonou A vermelha Esse Tirou a onda É por isso que eu tinha falado antes Que ficar parado Sou um alvo fácil Opa Para Isso Mas não tem como ficar Controlando essa nave As duas assim Desse jeito É mais complicado Por isso que eu prefiro Ficar parado Ai Bônus Já era Bônus Eita Ferro Subi mais um nível Nível Sei lá Level É nível Né Ou Estágio Sei lá Que agora Os objetos Estão Misturados Ai Tomei Tomamos Nossa Galera Como eu sou ruim Nesse jogo Atira Já acabado As balas Se é que são balas Toma Opa Acho que eu ganhei Uma aeronave De brinde Toma Ai Usa logo o escudo Ai Não usei o escudo de novo Me lasquei Nos lascamos Abaixo Não era Não era pra vir pra baixo Do jeito que eu vim Não Ai Tomou Isso Kicam Tomam Trouxo De novo Ai Ai Bagaça Ai Tomamos De novo Mudou Mudaram Melhor dizendo Os Obstáculos Ai Para de quicar Quais os Obstáculos São esses quadrados Como se fossem dados Sei lá Ai Eu não apertei O escudo Porque achei que A nave verde Não ia colidir Calculei mal Para de girar Ai Usei escudo Pensei que dessa vez O quadrado Ia passar no meio Das duas naves E não passou Recebi fogos Por ter morrido De novo Game over Galera Agora sim Vou encerrar O vídeo E eu mostrei Para vocês Os quatro jogos Que eu queria mostrar E esse último Com estilos Com um estilo Diferente Estilos né Que são dois Estilos diferentes Espero que vocês Tenham gostado E vou voltar Com mais vídeos De outros jogos No canal Um grande abraço Para todos vocês Tamo junto E partiu Tchau 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 Tchau